Música Vai com café Vai, vai, vai Mas, 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 mas Música 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 O que é o que é? Não vai com morre de luna né? Ai na ai na na, ai na na Ai com estar! Funce e vã-nhas com o ala Cum să-n te dê-o um pic o alai? Daca tu mã não mete E tãi pa, sã-o mai trăiesc Funcei e papai com o ala, Quando se fuga o picoalhão, De que agora não cresce, Que é drago, se vai crescer. Na, 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 que tu lhe da, Te dai, te dai, não te lhesar, Amo viaça e a mea, Esquece a capiria. Na, 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 que tu lhe da, Te dai, te dai, não te lhesar, Amo viaça e a mea, Esquece a formação. Așa que Jesus este no data. Asta, 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 asta! Bine, Bine, Bine! Daca acum nu petre, Eu tu trebuie să mai petre, Amo viaça, Nu am zece, Te dai, te dai, te dai, te dai, Daca acum nu petre, Eu tu trebuie să mai petre, Eu tu trebuie să mai petre, Eu tu trebuie să mai petre, Na, 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 que tu lhe da, Te dai, te dai, te dai, não te lhesar, Amo viaça e a mea, Esquece a capiria. Na, 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 que tu lhe da, Te dai, te dai, te dai, Amo viaça e a mea, Esquece a capiria. Amo viaça e a mea, Amo viaça e a mea, Esqueca mai nu petre, Amo viaça e a mea, Ai el nem hore Su chila por abrir, para rafos, para lindy, para rafos, para lindy.